Era só um beijo, beijo de balada Que se estendeu pra minha casa A gente ficou em uma cesta Eu fiquei no chão e você ficou na minha cabeça E eu tentei te esquecer Mas eu amo, eu amo você Não vai embora Me ame agora E eu não sei explicar Eu só sei, só sei te amar Você causou em mim Coisas que eu só senti Com você